Mas hoje é dia de falar de tendências, é. Toda vez que vai mudando estação ou que o ano vai caminhando, a gente sabe que aparecem tantas coisas bacanas que a gente pode e deve copiar. Algumas a gente olha em revistas, na passarela, né, muitas vezes em novelas, na TV, mas o mais legal é quando a gente consegue colocar, trazer no nosso universo e usar no nosso dia a dia de uma forma gostosa. Então a gente convidou ele, que é hair stylist, Jefferson Ribeiro, bem-vindo. Olá, muito obrigado, um prazer estar aqui. Bucana, olha, a gente está, antes de tudo, de começar o nosso assunto, quero te parabenizar pelo prêmio que você ganhou recentemente. Ele ganhou, gente, como o melhor cabeleireiro do prêmio Cabelo e Companhia, que é um prêmio super importante, né? Super, é a maior premiação da América Latina. Pois é, Dada, né? Estou muito feliz. Me conta assim, até antes da gente começar a pauta, como é que eles chegam nos nomes finais, assim? Como é que o ano de vocês, que de fato vocês estão ali investindo para serem reconhecidos? Exatamente, esse prêmio já está aí, acho que, há oito anos, e eles têm os membros, os curadores dessa premiação, que estão ligados com a revista mesmo, a Cabelo e Companhia, e com as empresas de cosmética mesmo, essas grandes marcas, e eles fazem uma pesquisa anual para ver quem está se destacando no ano, quem realmente contribuiu bem para a nossa profissão, e fui indicado e consegui ser premiado com os três melhores do país. Eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente pergunta para quem ganhou, e aí, o que você está sentindo, qual a sua emoção e tal? E claro que a gente sabe que é um negócio fantástico ganhar o prêmio. Agora, como é que você se prepara um ano inteiro para estar entre os finalistas? Então, por isso que eu quis saber. Então, olha, se eu te falar bem, na verdade, assim, eu acho que, como toda profissão, se dedique, faça com carinho, e o que eu amo fazer na minha vida é cabelo, e não existe, assim, uma preparação, na verdade, porque eu acho que todos os cabeleireiros do país estão concorrendo, na verdade, você não precisa se inscrever, nada. Eu fiquei modéstia às favas, como diz o outro, muito surpreso com a indicação, não esperava ainda, fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. E vem sempre em boa hora, que é para dar aquele... Um empurrãozinho maior ainda. Aquele pado, tipo assim, estou no caminho certo, que bom. Dá um empenho ainda maior no trabalho. Parabéns, viu? Muito obrigado, Carol. E a gente está feliz de tê-lo aqui. E hoje você vai contar um pouquinho das tendências, a gente vai falar de cores, então, tendências de cabelos outono e inverno. 2018, a gente começa falando de coloração. Exatamente. O que vai pegar agora? Então, como geralmente quase todo inverno, o que acontece? É uma estação mais fria, você usa cores de roupas mais frias, então, os cabelos, ao contrário, têm que ser mais vibrantes, né? As colorações são mais quentes. Então, tira aí esse loiro platinado, que estava muito em alta, como ele é uma cor mais fria, para não ficar um visual todo muito frio, então, ele sai um pouco de linha e entra as cores mais quentes, que agora está super em alta, que é o loiro manteiga, que a gente chama. Ah, loiro manteiga é lindo, hein? Um pouco mais dourado, como aqui da Yasmin Brunet, que a gente está vendo, a própria Débora. Tá. E um meio camomila, que ele não é tão mais amarelinho, ele tem um leve champanhezinho, que ele leva aquele pequeno toque esverdeadinho, né? Olha! Não, e é engraçado você falando essas nuances, a gente não para para pensar, mas depois que você fala um tom champanhe, você começa a dar uma olhadinha e perceber, né? Que saiu aquele cinza, né? Não tem mais aquele cinza. Não que não vá usar isso, óbvio, toda regra tem a sua exceção. Hoje a moda é o que você gosta, o que você pode usar. Mas a tendência vai ser essa. Vai ser essa aqui. Agora, esse fundo um pouco mais escuro permanece? Isso permanece, sempre isso. Acho que veio para ficar e quebrar. E tabu de que raiz escura não pode, né? Pode sim. Fica bem bonito. Fica bacana, é. Porque aí tem esse conturré, né? Que a gente trabalha a linha do rosto para iluminar os pontos que a gente gosta. Depende do rosto da pessoa, se é mais fino, se é mais largo. Essa linha de contorno, de iluminação, é o conturré que é ideal para esse tipo de luz. Isso é a técnica em si. Então, por exemplo, a gente vai chegar nesse loiro com os tons que você comentou que é o que vai bombar agora. Mas a técnica, aí existem inúmeras. Inúmeras técnicas. Agora, o que está mesmo aí em alta é o conturré, porque a gente faz um trabalho com o visagismo para o rosto da pessoa. Então, isso ajuda muito no visual. Então, quando, por exemplo, ela joga o cabelo para frente, o que vai iluminar? O que vai iluminar mais, se você quer favorecer mais o queixo, se você quer afinar mais aqui. Então, onde você joga pontos de luz e pontos escuros é que vai dar um diâmetro aí do rosto mais... Olha isso, gente. Harmônico. Que maravilhoso, né? Maravilhoso. Pela foto, a gente já, já, olha só. A primeira que está aí é a Rita Ora, que também, olha... Ela já está numa cor bem global, né? Você vê que ela não tem uma raiz. Ela tem uns pontos de luz, sim, mas ela já tem uma raiz mais toda loira, o cabelo todo loiro, com um certo iluminado, bem discreto. Linda, gostei disso. A Yasmin, linda, né, o cabelo dela. Maravilhoso. Maravilhosa, né? E aí, não tem só loira, né, gente? Tem ruiva também. Ah, ruivo também. Que também chegou para ficar. Olha lá. Temos aí, né, as ruivas maravilhosas. Não, ela está sempre, né? Maravilhosa, bem, quando fala em ruivo, eu acho que já pensa nela, né? Não, aliás, a gente liga a TV, prestem atenção, você liga a TV, você vê ela na novela, só que você vê ela em todos os comerciais possíveis, no momento, atualmente, quando a gente está falando de cabelo, de pele, enfim, e de beleza, e de juventude e tudo mais, está lá a Marina Rui Barbosa. Esse tom é o tom que a galera mais quer, assim, é o dela? É o sonho de quase todas, né? Todo cliente, para mim, que chega, que eu acho que ela quer ser ruiva, ela fala, mas eu queria um tom Marina Rui Barbosa. Porque não é aquele vermelho, né, vermelho fogo, vermelho lápis de cor, que a gente fala, é um ruivo super natural, óbvio, né? Sim. Ruiva natural, mas fica muito bacana para quase todo tipo de pele, um ruivo desse. Se você consegue acertar um ruivo desse, ele praticamente vai combinar com qualquer tipo de pele. É muito bonito. Desde a mais clara, é muito lindo, né? É muito bonito. É lindo, eu sou apaixonado por ruivo, eu gosto muito de ruivo. Esses dois pontos, então, o da Luísa Posse e da Emma Stone, eles são um pouquinho mais escuros. É, ele é um pouco mais, ele é um pouco mais marrom, né? Se você olhar o da Luísa, é um pouco mais marronzado. É, e o dela é mais acobreado. Tá. Né, que ele tem um certo laranja. Que também é tendência. Também é tendência. Essa linha de ruivo, tanto do marrom, esse aqui que é bem ruivo, e esse que é alaranjado, acobreado, também vão ser as três cores de ruivo aí do momento. Tá aí. Façam suas apostas, suas escolhas, né? Vão pra próxima, então, porque tem também as morenas iluminadas. Ah, isso. Que fica muito bonito, né? Também, eu acho que, na minha opinião, eu acho que é o segundo cabelo mais pedido agora. São as morenas, porque elas continuam com a cor natural do cabelo delas, prevalecendo a natureza delas. Só que o que que faz? Vamos dar um charme, vamos dar uma luminosidade no visual. Que aqui nós temos ela maravilhosa, né? Nossa, lindíssima, Camila Queiroz. Esse cabelo Long Bob, a Camila Queiroz. Ficou linda. E ela fez esse mesmo trabalho de contour hair, né? Que ela favoreceu, a linha do rosto iluminou bem aqui pra frente, permaneceu com a raiz natural. E só deu aquela leve clareada. Só deu uma leve iluminada. Que ela continua, você olha e fala, não, é uma loira, é uma morena. É verdade. Só que tá bem iluminada, né? Bem iluminada. A Patrícia Poeta também, até porque ela já teve cabelo bem escuro, né? Você vê que ela já trabalhou essa linha mas quase caindo também junto com o ombre hair. Tá. Que aí as pontas são bem mais claras embaixo, né? Você vê que o fundo permaneceu escuro, ela já tem o rosto mais marcado, então se ela deixa isso aqui escuro, isso dá uma afinada mais pro rosto. Ah, entendi. O fundo mais escuro. E clareou pra cá, que ilumina bem o rosto. Ah, tem isso? É o fundo mais escuro, dá aquela emagrecidinha? Exatamente. A mesma coisa do contour, do contour que a gente faz da maquiagem do rosto, foi criada pro cabelo. Por isso que chama contour hair. Nós temos que fazer isso ao vivo aqui. Isso é maravilhoso. Nossa, nós vamos fazer um dia no estúdio alguma coisa assim. Isso é muito bom. Analisar, e aí durante o programa você prepara, então, pensando nesses pontos de luz. Isso é ótimo. Onde emagrece, onde não é legal. Exatamente. Nós vamos fazer essa pauta. Já está marcada. E no final, a terceira, que é a Bianca B. Ela também, você viu que ela está bem natural, e ela trabalhou mais com essa linha, como ela também cortou essa franja curta, ela não poderia fazer esse trabalho de contour hair em cima. Então, ela trabalhou mais com esse sun kiss que falavam, ou a californiana, que ela tem o trabalho do meio da cabeça pra baixo, do cabelo pra baixo, com esse iluminado, que fica super natural. Ela foi pra Califórnia, tomou um sol. Só a franja que eu acho meio esquisita, eu não consegui me acostumar com essa franja dela, não. Acho que poucas pessoas se acostumaram, né? Eu achei, se bobear nem tanto, porque essa franja dela ficou meio esquisita. Mas, enfim, o resto está bonita mesmo. É, ela é bonita, ela é bonita. Agora, Jeves, nós vamos falar de cortes, que também são tendência. Olha lá, que aproveitar pra mudar. Olha lá que bacana. A gente vai falar, então, a primeira, a gente tem aqui algumas comparações. Ai, gente, mas as meninas também pegam as mais lindas do vídeo, né? Fiorella, Giovanna Eubank e a Bruna Marquezine. Pra mim, assim, o rosto, o equilíbrio de rosto com cabelo, perfeito, né? Ela é perfeito. Ela é referência de qualquer coisa que a gente chega que ela é referência. Ela tem aquele lance do formato de rosto que é aquele perfeito, não é? Exatamente, é. E a gente fala, quando vai convencer alguma cliente a fazer um loiro, cortar esse bob, né? Que a gente fala, ah, o cabelo é da Giovanna Eubank. Ai, pode fazer. Ai, é esse, pode fazer. Pode fazer, é. Esse corte é muito bom. Qual que é o segredo desse corte? Porque ele é todo reto. É, então, ele tem uma base bem reta, mas ele tem uma leve desconexão de ponta. Ele é desconectado umas pontas. Se você reparar, ele não é aquele reto, como se fosse um chanel. Tá. E como ela usa sempre esse cabelo com essa ondulação, esse babyliss que a gente chama de onda, que é um babyliss podrinho, fica com esse efeito super natural, super linda, né? Linda. Agora, se ela quisesse usar o cabelo liso, rola nesse corte? Rola, rola. Ou ele não favorece? Ficaria mais ou menos pra esse efeito, porque, se você reparar também aqui, ele tem uma linha reta, tá. Mas todos os bobs, geralmente, na ponta, ele tem um degradê, que é pra justamente ficar nesse movimento, se você quiser ondular ou se você quiser usar ele liso, porque aí fica o short bob, o bob e o long bob. E o long bob, que é da Bruna Marquinhos ainda de short. Esse tá mais long bob, que é, porque ele já passou um pouco do ombro, né? Tá bonito também. É, fica bem bonito também. Ela fica bem, se ela usar assim, enrolado, né? Fica, fica super bacana com esse movimento, com mais volume, ou se quiser fazer essa linha mais clássica, lisa também. Eu gosto, acho bem lindo. Eu gosto, esses cabelos, os bobs vão voltar com tudo aí. das golas, os lenços, exatamente. Muita gente curte o cabelo curto pra isso mesmo. Aí, ó, o longo ondulado, esse aqui também é paixão. É, esse veio, é. vou matar minhas produtoras. Pra falar a verdade, a preferência da mulherada brasileira é cabelo longo, e agora, voltando, acabaram-se a história de progressiva, né? Óbvio que tem muita gente que gosta de cabelo liso, mas a tendência, 2018 pra frente, é cabelo ondulado. Estamos até falando do impermanente. Sério? Estão desenvolvendo técnicas novas aí pra ver se melhora o efeito. Sem detonar o cabelo, né? É, exatamente. Estão falando até impermanentes pra criar esse efeito bacana, né? Isabel Goulart, que é o cabelo dela, é referência. Isabel Goulart, Marta Graef, que é blogueira, e a Isis Valverde. Essa aqui tá um pouquinho antiga da Isis, mas ela fica espetacular. Mas ela sempre tem esse cabelo. Sempre tem esse cabelo. Ela gosta muito desse cabelo. Ela preserva sempre essa naturalidade dela, da onda dela. Lindas, ó. Lindas, né? Esses ondulados, maravilhosos. Então, isso é tendência. Total, total. Agora, nós vamos falar de franja. Eu falei que não tinha gostado muito da franja lá, da Vila Cabinho. Mas temos aqui um... Mas tem umas bem bonitas. Olha lá. No red carpet agora, e as queridinhas americanas, essa famosa franja cortina. Ai, tinha uma franja cortina. Curtain bangs. Como é que faz essa, gente? Que é um efeito cortina, né? Pra mim, essa é a preferida, da D'Ambrosio, né? Então, porque aí o que você... Você usa ela meio partidinha de meio, como se fosse um efeito daquelas cortinas de teatro. Sei, sei, sei que... Você pode cortá-la meio enviesada mesmo, né? Não é aquela franja muito reta. E você usa nesse efeito, assim. Fica o máximo. Mas não é pra todo mundo, né, Jefferson? Franja, vamos dizer, que é bem delicado, né? É difícil. Você tem que ter um rosto muito delicado, muito bonito. Traços muito bonitos, né? Pra evidenciar. Diminui muito o rosto. Essa ainda, no caso, não, porque como ela é abertinha, pra quem tem rosto um pouquinho mais curto, gostaria de uma franja, essa é a modição. Essa dá. Porque ela não diminui tanto. Muito pelo contrário, ela vai dar uma alongada porque ela tá aberta aqui e fechando aqui. Então, isso afina o rosto e alonga. Ai, eu acho linda essa daqui. Eu acho maravilhoso. Desistir. É que nesse rostinho também, né? Eu vou falar. O que eu falo, gente? Fiquem atentos, façam as escolhas certas. Às vezes a gente gosta e tudo fica bonito, mas... É, procurou uma boa... Eu acho que franja não é pra todo mundo. Não, é bem delicado. Bem delicado. Tome ali, né? Presta atenção nos seus traços que eles ficam ainda mais evidentes. Procura uma opinião profissional bacana pra te orientar nisso. Porque aqui os rostinhos, né? Olha lá. Jennifer Lopes, Alessandra Ambrósio e Alexa Chang, que é apresentadora também. Nas opções da franja cortina. Vamos, então, no Valendo agora? Vamos aqui, então. Vamos pôr a mão na massa, Jefferson? Vamos trabalhar. A turma tá aqui. Olha, primeira comigo, Elisângela Teixeira. Bem-vinda. E você vai fazer o famoso coque podrinho. É o coque podrinho, exatamente. Que aí tá super em alta. O pessoal curte bastante ele. Parece que realmente você está... Você fez um penteado desse em casa. Ai, adorei. Ai, apresenta quem tá aqui com a gente. Tudo bom? Esse aqui é o Rodrigo. E aí, Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo. Rodrigo entrou assim, meio de surpresa, meio assim de fininho. Bem-vindo, viu, Rodrigo? Olha, aqui o ideal desse cabelo, realmente, como o nome já fala, né? O coque podrinho. A gente evita até usar pente, porque o legal dele é ter essa desconexão de fio mesmo. Tá, com o dedo, né? Daquela penteada com o dedo. Aqui a gente vai liberar os cabelinhos pra dar um charmezinho. Esse é pra todo mundo ou tem que ter muito cabelo, Jeff? Não, na verdade, esse aqui... Pergunta básica. Ele é até legal pra quem não tem muito cabelo, porque na hora que você faz o coque aqui em cima e que você vai dar o truque de desmanchar ele, ele pode criar um volume bacana pra quem não tem muito cabelo também. Tá. Ele é bem bacana. Faz um rabo bem altinho. E aí... Ai, que legal, esse é um elástico. Esse é um elástico próprio pra fazer o rabo. Isso é muito bacana. Ele tem um gancho nas duas extremidades, nas duas pontas dele. É legal pra quem não é profissional? Dá pra usar fácil? Exatamente, justo. Pra quem não é profissional, é facílimo. Não quebra o cabelo, porque na hora de tirar você não usa o elástico. Você só prende mesmo, agarra. Pinta ele no cabelo, exatamente. Ai, que legal isso, né? E depois você só agarra de novo. Depois você só agarra de novo aqui em outro lugar. Já ficou preso. Aqui nós vamos agora... Você levanta, deixando ele bem desconectadinho. Tá. Então deixa tipo um topetinho mesmo. Ah, sim, porque isso alonga e geralmente quase todos os rocícios. Vai ficar legal, vai ficar alongadinho. Faz uma limpezinha. Tá. Característica de spray pra você que não fica aquela coisa dura, grudando, que depois a gente não consegue tirar? São sprays flexíveis. Flexíveis. É, porque ele dá uma encorpada no fio, ele dá textura, mas ele não deixa aquela coisa dura, ou que depois você penteia e fica parecendo que tá saindo umas caspinhas. São os... É um horror isso, né? Tem os sprays que fazem isso, fica branco, né? Ai, eu sou aquela que tem o medo. Quando eles chegam lá pra mim, eu falo, Carol, mas tem uns fios, que eu tenho os meus fiozinhos novos, que eu faço tratamento pra crescer cabelo. Aí sempre tem fio crescendo. Aí fica tipo um jardinzinho. Carol, tá tudo espetado. Eu falo, deixa aí espetado. Não, deixa eu passar a spray. Sai correndo, gente. Já me viu? É, fica a cebolinha. Eu adoro os meus cebolinhos. Deixa o meu cebolinha ali. Mas esse aí dá pra ver que não fica. Ele é leve, né? Ele é bem levinho, exatamente. Ele dá textura, tira um pouco desses fios que estão levantados e depois você quiser soltar o cabelo. Pentear, ele vai ficar solto, livre e com textura. Muito bom. Aqui agora, gente. Aí você enrola nele mesmo. Vai enrolando nele mesmo. Coque podrinho. É. Eu falo que hoje em dia, pentear quase que tá muito fácil, porque... É tudo... Até as clientes, elas chegam no salão por um casamento, as madrinhas. Ah, eu quero um cabelo que não pareça que eu fui no salão. Eu falo, gente, você tá mandando eu pegar meus 25 anos de profissão e jogar tudo fora, né? Porque eu tenho que... E você com o que quer? Isso aqui, olha. Quando você fizer um toque em cima, aí você vai abrindo ele bem... Deixa eu ficar do lado de cá pra não atrapalhar o Rodrigo, peraí. Pronto. Ah lá, aí você vai tipo... Vai abrindo e deixando ele bem podrinho. E soltinho, assim. E soltinho. Pra ficar com essa característica bem natural, bem moderna. Você vê esse cabelo muito por aí, tanto... De manhã, de tarde, de noite. Exatamente. Você tá pronta pra... Mercado a uma festa. Aquela que vai pro mercado de coca, né? Mas às vezes, o povo acha que eu também sou meio maluco. Mas, gente, isso acontece. Por exemplo, eu saio daqui, saio maquiado, saio do cabelo pronto. Exatamente. Eu vou fazer minhas cobras, vou ficar olhando. Tira maquiagem? Eu não, dá nem tempo de tirar maquiagem. Maquiagem do Serginho é tão maravilhosa, eu não tiro, não. Ah, fez. Eu fico ela o máximo que eu pudesse. Então, tem que aproveitar, eu falo isso também, ué. Tá aí, depois que a gente finalizar, então, a gente vai mostrar. Ai, que lindo, adorei. E valoriza mesmo, né? Valoriza mesmo, porque você vê, ó, que a lombo, desenho do rosto, fica bacana. Pode abrir bastante. Pode abrir bastante. Quanto eu, particularmente, sou do exagero, sabe? Tá. Quanto mais abrir, mais bonito eu acho que fica. Mais bonito, mais... Mais pomposo. Mais pomposo, é. Ah lá. Deixa eu virar aqui de frente, então. Primeiro, primeira opção de hoje, da Elisângela Teixeira, que é o coque podrinho. Agora eu vou te virar todinha. Aí, ó. Fica bacana, né? Chique. E não usou pente, não usou acessórios ou nada. Sem pente. É o seu cabelo com a sua mão, com o seu toque. Exatamente. Muito bom, Elisângela. Deixa eu te virar de novo. Vou pedir pra você trocar com as meninas, porque agora vem pra cá a Geisa Lorena. Rocha, bem-vinda. Cabelo maravilhoso. Olha. Gente, a pele da pessoa, já vi ela na maquiagem, um sorriso pra lá, um sorriso pra mim. Olha o rosto desta pessoa, bem-vinda. E o cabelo, você vai preparar o cabelo afro com coque também, né? Exatamente. Vamos fazer aqui uma coisa bacana, que eu acho que tem tudo a ver com o estilo do cabelo dela, com ela. Vamos preservar o cabelo. Qual que é o segredo do afro? Conta, que as meninas ficam enlouquecidas pra saber o segredo. Então, se eu te falar, na verdade, porque o afro, assim, ele é um cabelo que, como ele tem essa textura bacana, o que você fizer nele, ele fica, né? Fica, é. E desenha o rosto, né? Exatamente, né? Eu, era meu sonho de consumo ter um cabelo assim, eu tenho cabelo fino e pouco, eu queria, eu acho lindo o cabelo assim. Somos dois, então. Eu acho lindo. E aí, o que eu, assim, as meninas perguntam muito, é claro, tem as meninas que estão ali naquela fase de pós-progressiva e querem deixar o natural novamente, é uma fase de paciência. Muita paciência. É igual deixar o cabelo todo branco, eu tenho clientes que estão super em alta, acessoram o cabelo branco, mas essa transição realmente é muito difícil. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Ou corta tudo curtinho e deixa crescer natural, né? Mas é paciência. Agora, quanta, porque também é uma, assim, uma questão. Quantas vezes por semana quem tem o cabelo afro deve lavar o cabelo? Porque tem um lance que tem que deixar ele secar natural, aí, às vezes tem que secar bem a raiz pra não, 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 enfim, apodrecer, porque às vezes demora um pouco mais, né? Tem uns truques, assim, que são fundamentais, né? É, o cabelo, o cabelo crespo, na verdade, ele por si só, ele, pela, pela consistência dele, ele é um cabelo mais ressecado, porque ele não consegue preservar muito a umidade natural do fio. Exatamente. Não chega a oleosidade pro cabelo todo, né? É muito difícil, exatamente. Então, às vezes, mesmo que ela tenha raiz oleosa, a raiz vai ficando oleosa, mas a própria cabelo inteiro não fica. Tá. Essa coisa do lavar o cabelo, eu vou te falar a verdade assim, não apodrece o cabelo. O cabelo, como demora muito pra secar, aí você vai dormir com ele úmido, o que que pode acontecer? Você pode ter uma proliferação de fungos, que isso pode fazer mal sim pro seu couro cabeludo, vai dar uma dermatite e, consequentemente, seu couro cabeludo ficando ruim, o cabelo vai sentir alguma coisa também. Tá. Mas o cabelo cacheado tem isso, você lavou, secou, você não pode ficar passando a mão, porque se passar muito a mão, tira toda a definição do cacho, aí já não fica legal e tem que molhar de novo. O cabelo dela, que já é mais essa textura, ela não precisa, você não lava muito, né? Todos os dias. Não precisa. Um cabelo que ele é um pouco menos afro do que o dela, mas tá nessa transição, aí às vezes toma um ventinho, eu conheço gente que tem o cabelo mais crespinho, mas que lava todos os dias pra preservar o cacho. Pra preservar e pra poder modelar. Exatamente. E agora você tá, então, puxando, puxando, puxando. É, olha aqui, vamos fazer tipo de um coque mesmo, uma pastinha na frente, que eu acho que fica super bacana, dá uma desenhada no rosto, ela tem esse rosto lindo também, né? Não, olha isso! Olha lá, olha o sorriso. E vai puxando e prendendo, e assim, no caso dela, vai depender também do comprimento. Quem tiver um pouco maior, pode movimentar. Agora, no caso dela, você só tá mexendo com a base do cabelo. Exatamente. Ele vira um coque só com a base. Ele vira um coque só com a base do cabelo dela. Que legal! E esse daí dá pra usar até acessório, né? Dá, então, exatamente. Se ela colocar uma flor, uma faixa, fica tudo incrível aqui. Linda! Arrasou, tá lá, tá pronta. Tá vendo? Pronta. Vale a pena esperar, quem tá fazendo a transição, vale a pena, não vale? É outra vida, né? Ah, os cabelos, exatamente. E dá uma valorizada, que é um negócio. Eu sei que as meninas que assistem piram, porque chega muita pergunta. Então, continue insistindo, tendo paciência, porque, ó, vale a pena. Fique estiloso demais. Obrigada, viu? Tá linda, vem pra cá. Agora, Juliana de Souza, que ela vai fazer aquele preso, que é o rabo de cavalo, mas mais baixo, né? Isso, bem bonito, que está super em alta também esse rabo. Agora, mesmo ele central ou lateral, ele tá muito em alta esse rabo. E também é um rabo mais espojadinho, como eu falei agora, né? Os cabelos têm que ser com cara de quem fez em casa. De que não foi no cabeleireiro. Exatamente. Aí eu falo, gente, mas eu falo pra ela, se eu fizer um rabo de cavalo qualquer, vai parecer que foi um cabeleireiro que fez. É, não tem como. Foi eu que fiz, você não vai fazer. É lógico, essas mãos, não tem como, não tem como a gente fazer igual, ó lá. Então, ó, isso aqui é bem fácil também, eu vou criar só o rabo aqui embaixo. Aliás, nossas meninas hoje, nossas modelos furaram a fila do cabelo, né? Nossa senhora, você viu essa aqui? Parabéns, gente. Olha a minha mão pra pegar esse cabelo. Invejinha, hashtag, como é bom ter muito cabelo. E às vezes elas reclamam que tem muito, né? Não, gente. Há quem reclama que tem muito cabelo. Ave Maria, não diga isso. É porque elas não sabem o que é ter pouco, né? É, exato. É porque elas não sabem o que é ter pouco. Ai, ai, adorei. Jefferson, tá explicado porque você ganhou o prêmio, viu? Muito bom bater papo com você e aprender. Ah, que bom, que bom. Você sabe que, gente, eu aproveito, mas às vezes minha diretora fala, Carol, tô me estourando e tal. E eu dou as minhas estouradinhas. Vai aproveitando pra pegar as dicas, né? Porque as pessoas em casa aprendem muito. E eu aprendo muito com vocês. Então, assim, só me contar que vem alguém aqui que é referência. Ai, eu abuso. Oh, meu Deus. Pergunto tudo que eu tenho que perguntar mesmo. Tá certo você. Não é? Vamos aprender. Então, esse sempre puxar e deixar mais altinho. Sempre altinho. Além de ser uma super tendência, é aquela história. Dá uma alongada no rosto, a cabeça fica bem desenhada, bonitinha. Afina, né? Exatamente. Aí. Olha que legal. Esse só torce o cabelo? Só torce. Dá uma puxadinha. Ai, esse é legal, hein, gente? Acho que esse aí, deixa eu só virar um pouquinho aqui, ó, pra mostrar essa lateral. Que lindo. Ó. Só uma torcidinha assim, ó. Claro que tudo é treino também. Pois então, muito fácil de se fazer. Vamos treinar. Tudo é fácil, quando se sabe, se treina. Mas e o que eu falo pra elas também? O negócio é treinar em casa. Se você treinar, pode ter certeza que vocês vão conseguir fazer. É verdade. Vai lá e pega, e a outra passa pro outro lado. Passa a outra pro outro lado. Super delicado, bem bacana. Super elegante, exatamente. Fica um penteado super bacaninha, bem jovial. Moderno. Moderno, é. Aí. Só que acabar aqui assim. Fazer um acabamentozinho. Pra esconder. E ela tem bastante cabelo, dá pra fazer. Dá pra fazer à vontade. Não falta cabelo para o acabamento. E eu vou virar pra mostrar pra vocês como fica atrás. Fica lindo. Ó. E o truque de dar aquela onduladinha antes, tem sempre, né? Então, esse aqui a gente fez um bibeliz, bem de onda só. Não foi aqueles cachos, cachos, né? Desencontra um pouquinho, enfim. É um bibeliz mais de onda. É, que ele dá um movimento. Dá esse volume bacana e fica bem natural. Super lindo, gostou? Um rabo super elegante. Lindo, né? Vamos desvirar, Ju. Parabéns. Eu vou pedir pras meninas, então. Ju, você quer ficar ali do ladinho delas? Vamos lá, vamos lá, pra gente despedir. Rodrigo, pode vir com a gente também. Vou agradecer todo mundo aqui. Deixa eu entrar aqui no meio, então. Jefferson. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto